Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como configurar uma coluna de absorção no coco. O nosso objetivo é separar uma corrente que contém argônio, oxigênio, nitrogênio, água e acetona, usando como fluido de absorção uma corrente pura de água, de tal modo a separar ou limpar essa corrente de gás que contém acetona nessa quantidade aqui. Mesmo que seja uma quantidade pequena de acetona, para fins de emissão de gases, essa quantia é inaceitável, então é necessário fazer a lavagem dessa corrente gasosa, no caso, utilizando água, já que a acetona é solúvel em água e os demais gases são praticamente insolúveis em água, utilizando, então, uma coluna nessa configuração aqui. Aqui estão todos os dados, então, de pressão, temperatura e vazões de cada componente na entrada e na saída da coluna. Esse é um exemplo retirado do livro do CIDER, Princípios de Processos de Separação, na sua página 207, e nós vamos, então, mostrar como configurar essa coluna corretamente no coco. Bom, o primeiro passo, então, é nós adicionarmos o pacote de propriedades, vamos criar um pacote novo, vamos chamá-lo de absorção, e, inicialmente, a gente vai utilizar a equação de Suave-Hedlisch-Kong para fazer essa simulação e vamos ver o que vai acontecer. Vamos adicionar, então, os componentes, que são argônio, oxigênio, nitrogênio, água, e, por último, a cetona. Aqui, no cálculo das propriedades, então, a gente pode observar que nós estamos utilizando a equação de Suave-Hedlisch-Kong para modelar tanto a fase vapor quanto a fase líquida. Vamos dar OK. E vamos, então, criar as duas correntes. A primeira corrente que contém apenas água, está a 101,3 kilopascais, 25 graus Celsius, e a vazão de água dessa corrente é 1.943 kilomol por hora. Então, vamos aqui nas vazões de cada componente, vamos mudar aqui a unidade, quilomol por hora. Só tem água 1.943. Quando nós especificamos aqui as vazões, automaticamente o coco já calcula aqui as frações molares de cada componente. Nesse caso aqui, só tem água nessa corrente. Vamos criar a segunda corrente, que é uma corrente de gás, que está também a 101,3 kilopascais, 25 graus Celsius. E as vazões são de argônio 6,9, 6,9, oxigênio 144,3, nitrogênio 536, água água 5 e acetona 10,3. Resultando, então, em 702,5 kilomolos por hora e aqui as respectivas frações molares. Agora, vamos inserir, então, a coluna de absorção, que está em separadores, que é o CEP. E vamos editar essa coluna. Aqui, vamos dar ok sem mudar nada aqui, porque logo na sequência vai se abrir, então, essa janela de diálogo aqui do CEP. E aqui, sim, nós vamos especificar que desejamos uma coluna de absorção simples, ou seja, não tem repervedor, não tem condensador. A quantia de estágios aqui é de 10 estágios teóricos, sendo, então, alimentação no primeiro e no décimo estágios. Nós vamos especificar, então, as pressões na coluna. Para ficar idêntico ao exemplo do CIDER, ele especificou as pressões no topo e no fundo. A pressão no topo de 90 quilo pascal e a pressão no fundo de 101,3 quilo pascais. Como aqui está em pascal, então, a gente não pode esquecer aqui de adicionar o 10 mais a terceira. E, como se trata de uma coluna de absorção, a gente não tem nenhuma especificação adicional a ser feita nela. A única outra coisa que a gente tem que alterar é aqui nessa aba FEEDS, na corrente 2, que é a corrente que vai entrar embaixo da coluna, nós devemos escolher aqui essa opção Split Below. Caso contrário, irá dar problema de convergência na coluna. Então, todas as vezes que se trata de coluna de absorção que não tem ou qualquer outra coluna que não tenha refervedor, a gente deve escolher sempre essa opção aqui, Split Below, como está explicado no manual do KINCEP. Vamos salvar, fechar. Aqui, falando que a especificação é incompleta, mas a gente pode dar OK aqui. Ele está reclamando porque as correntes não foram conectadas à coluna. Então, vamos conectar a corrente de água e atenção aqui, a numeração da coluna é de baixo de cima para baixo. Quando eu conectei quem estava corrente de água, ele está sugerindo conectar o estágio 10, que é o último. Então, na verdade, aqui é o estágio 1. São, às vezes, esses pequenos detalhes que a gente comete equívocos na simulação. vamos alterar aqui o nome, a tag da coluna e criar, então, as correntes de saída aqui. Produto de topo e de produto de fundo. já vamos inserir aqui um stream report com todas as correntes e também a fração das fases aqui. e vamos então rodar. Todas as especificações estão completas. Vamos rodar a coluna. Está aqui, a coluna convergiu. Quando nós olhamos os resultados, percebemos, então, aqui na corrente 3, que é a corrente de gás, nós temos aqui essas composições. Vamos adicionar aqui também as vazões, fica mais fácil acompanharmos aqui. Então, nós percebemos aqui na corrente de gás, a gente tem todas essas vazões aqui, na corrente de líquido essas vazões aqui, ou seja, todas as substâncias gasosas não estão saindo, não está saindo praticamente nada na corrente de líquidos, praticamente só água. Entretanto, o problema está aqui, a acetona continua saindo na corrente de gás. E o nosso objetivo com a coluna de absorção é justamente que a acetona saia aqui na corrente de fundo, ou seja, a coluna de absorção não está atuando como coluna de absorção. O que que tem de errado aqui? O pacote de propriedades termodinâmicas, então, a equação de Soave-Hedlisch-Kong não está conseguindo prever a que essa absorção da acetona pela água. Então, nós devemos voltar lá no pacote de propriedades e fazer uma escolha mais conveniente. E, para isso, então, a gente vai utilizar a opção de coeficiente de atividade. Isso pode ser feito diretamente aqui no cálculo do coeficiente de fugacidade. Atualmente, a gente está utilizando a equação de estado e a gente pode, então, escolher uma dessas três opções aqui. A gente vai escolher a opção de quema. A opção de quema é a opção que usa para o cálculo do coeficiente de fugacidade o coeficiente de atividade, mas se considera que a correção de point isso acelera um pouco mais os cálculos e, nesse caso, o que a gente pode utilizar. Aqui no cálculo do coeficiente de atividade, no início, vamos deixar ideal e vamos ver o que acontece. Quando a gente adiciona essa propriedade aqui do coeficiente de atividade, aparece aqui também a propriedade capacidade, aliás, o calor de vaporização e a gente deve escolher aqui definido para o composto. Dá ok e vamos rodar novamente. E agora a gente percebe uma diferença grande. Então, a acetona que antes estava saindo na corrente 3, na corrente de gás, agora está saindo praticamente 100% da acetona junto com a corrente aqui de água, que é a corrente 4. Se a gente comparar com os resultados do SIDER, que estão mostrados aqui, nós percebemos que são resultados bastante próximos e ao verificarmos aqui, por exemplo, o fator de separação para a água e para a acetona, a gente observa aqui que nós temos esses valores e como que nós podemos comparar esses valores dados pelo SIDER com os valores calculados no COCO. Então, a gente edita a coluna, vem aqui em gráficos, manda fazer o gráfico dos perfis de K, então aqui estão todos os fatores de separação, copia esses dados, cola num bloco de notas e de acordo com a sequência que nós temos aqui, a água é o penúltimo valor e a acetona é o último valor aqui. Então, ao observarmos esses aqui, então são os fatores de separação para a água e aqui para a acetona ao longo dos pratos da coluna. Nós observamos aqui que da água é em torno de 0,3 a ordem de grandeza aqui e da acetona mais ou menos é 0,3. Ao compararmos com os valores do SIDER aqui, a acetona é 2 e da água 0,0,3. Então, a gente observa que de fato está mais ou menos na mesma ordem de grandeza e a mesma coisa nós podemos fazer com a primeira coluna que a gente havia simulado e a gente vai verificar que os valores vão dar bem diferentes desses aqui. Então, indicando que este momento vai ser